Você soube muito bem Eu de bobo acreditei e de coração aberto Entreguei a minha vida a este amor Como pude acreditar que você pudesse amar Não consigo esconder minha dor Sofre coração, ela fez de nós um brinquedo Se jogou fora, tô sofrendo com você O que a gente vai fazer agora? Sofre coração, amor e traição Não combinam de verdade O que posso te dizer Se nem sei se ela deixou saudade Eu de bobo acreditei e de coração aberto Entreguei a minha vida a este amor Como pude acreditar que você pudesse amar Não consigo esconder minha dor Sofre coração, ela fez de nós um brinquedo e jogou fora Tô sofrendo com você O que a gente vai fazer agora? Sofre coração, amor e traição Não combinam de verdade O que posso te dizer Se nem sei se ela deixou saudade Sofre coração, ela fez de nós um brinquedo e jogou fora Sofre coração, ela fez de nós um brinquedo e jogou fora Tô sofrendo com você O que a gente vai fazer agora? Sofre coração, amor e traição Não combinam de verdade O que posso te dizer O que posso te dizer O que posso te dizer